é tio Chico boa noite tio Chico boa eu tenho uma história de plástico para contar a pera aí velho você tem história de plástico é prático prático Fê prático bora lá história de prático eu tenho duas motos né essa do vídeo Start deixa eu voltar para aí para contar eu tenho duas motos né essa do vídeo Start 160 e também tem uma Factor 150 ambas 2018 todas compradas no ano de 2018 no mês de junho finalzinho de junho foi adquirido as duas mas a Start é da minha esposa né E essa moto ela tem tantos problemas que eu escolhi três para contar primeiro quanto ela saiu já ela esquentava muito o do cubo traseiro que dó e ele ficava até vermelho e com o tempo ele fedia muito a lona queimada e ela na ronda e não consegui resolver aí eu fiquei chateado e saída garantia aí nisso com o passar do tempo esse cubo ele foi perdendo até a cor ele trincou e eles não quiseram agora nos desvio que foi provavelmente a uma pancada muito forte beleza mas depois é esse mesmo problema que está agora na parte de cima do motor eu com 18 mil rodados e a moto começou a bater válvulas tava não ela começou a morrer muito aí depois começou a bater válvulas e deu esse vazamento na parte de cima superior aí eita com 18 mil rodados já não tinha mais garantia né foi do meu bolso tive que pagar o conselho as válvulas estão empenadas corrente de comando e alguns bozo e agora é isso ela tá com 18 mil agora ela tá com 32 mil e voltou a fazer isso é o mesmo problema essa tá com barulho terrível de válvulas e morreu esse vazamento e olha que é uma moto que só vai para o trabalho fica parada e volta à tarde e a bingoia é a segunda vez estourada também eu vou contar só essa e não vai dar 10 minutos de áudio mas tem muito mais eita e lá mas o senhor pode mostrar meu vídeo caso queira viu tá bom obrigado boa noite de nada boa noite mas vou mostrar então o vídeo dele vamos lá vou mostrar o vídeo dele porque eu acho que vale a pena a gente mostrar tudo completo e aí ó eita eita porra eita vixi maria bagaceira e babou tudo hein babou tudo rapaz é prático puro vixi maria ai ó tudo pra o cara é bomba eu tô bom nesse negócio de desviar viu focou tudo aí é bomba fi 34 mil km rodado já foi viu já foi viu fi viu amigão amiguinho já foi viu 34 já foi tem que levar pra pra resolver esse negócio de motor aí é história de prático tá vendo e é engraçado que tem os rondeiros pira né os rondeiros ficam tudo doidos né esse canal não sabe de nada você não sabe de nada você não sabe de nada os rondeiros pira o motor de plástico a moto que dá pt o motor de plástico é a brosta e a cg com o motor de plástico é a melhor moto pra se ter enche o bolso do mecânico deixa a rica azar de frango e o dono vem defender o motor de plástico a moto que dá pt o motor de plástico a tal da brosta e a cg com o motor de plástico é a melhor moto pra se ter enche o bolso do mecânico deixa a rica azar de frango e o dono vem defender é a melhor moto aí a pele com o motor de plástico